Boa noite pessoas, boa noite pessoas, já tá gravando? Acho que já né? Já. Boa noite pessoas, aqui é Marcos Leonhardt em mais uma transmissão. E vamos agora para a continuação da série Mega Man X, vamos para Mega Man X 2. Eu ia jogar outra coisa hoje, mas eu fiquei me decidindo o que eu queria jogar e não cheguei a decisão nenhuma. Como eu já comecei a série X na semana passada, vamos para a continuação. Tem a historinha passando aí no background. Basicamente os Maverick Hunters continuaram a caçar seguidores de Sigma depois da derrota dele, pelo tempo que estava ali que eu não lembro qual é. E o Doutor K ainda está vivo aqui né? Então chegamos em uma fábrica abandonada de Reploids. Então vamos exterminar a resistência, por assim dizer, por enquanto né? Se fosse fácil assim, não tinha nem por que seguir um plot, eles sabem que a verdadeira guerra vai começar e tal. Então vamos para a continuação. Não é tão espetacular quanto o primeiro, apesar de ser um jogo excelente. Na verdade não tem muita inovação, só... Tem alguma inovação? Acho que nem tem inovação esse jogo direito, se tiver eu vou ver alguma e digo para vocês. O meu controle não está funcionando. Só um minutinho. Nossa, o SCB não deve ter pego. Tem algum motivo de novo. Puta, aqui não sei o suficiente, deixa eu ver se agora roda. Agora foi. O SCB não estava funcionando. Mesma coisa, Jottshop... Veste... Pá, pá, pá... Ok. Eu sei, eu sei, essa música é toda toda hora. Tchau! A novidade é que eu já começo com o Dash. E ainda bem. Vou começar sem Dash e ninguém merece. Torna o jogo bem mais rápido. Torna o jogo bem mais rápido. Largo bem mais rápido. Maricinho aqui. Batícia vai para e mais rápido. Fica para não vários quais pastinhos! Vídeo Não sei por que eu tava tão preocupado em fechar essa fábrica, esse bicho morre com 3 tiros carregados. Oh, backstage. Três sombras conspiram comigo. Contra mim, na verdade. Este é o líder. O nome dele é Megamin X. Mentira, o nome dele é X. Aqueles que o subestimaram, agora não sou nada, além de... Ferro velho. Nós não cometeremos o mesmo erro. Ele fala rápido. Ele é poderoso, mas ele é cego para o que está acontecendo ao redor dele. Nossos Mavericks vão mantê-lo ocupado enquanto estamos, enquanto nos preparamos. Sim, o plano está prosseguindo. A coleta está procedendo como schedule de agendado. No entanto, elas estão tendo problemas com o chip de controle. Por que ele tem que falar devagar? Nós temos pouco tempo. Pronto, é mais rápido. O cara fala rápido. Acabou, já era. Temos que terminar a construção... No tempo estimado. Nós temos que nos apressar. Plots, 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 devices. Plots, 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 plots. Não esqueci de desligar o sumo no Facebook. Ah, deixe lá. Acho que não vai incomodar muito não. Espero que não. Não vai ser legal, só não sei se tá Consegui Começar com o Night Tank é sempre bom demais Ah, aquela vida, cadê o Bradinho? Ai, vai, sobe Muito bom Massa, pode destruir as balas de fogo, mas elas não me afetam Engraçado isso Ai Mas não tem nada pra cima Vem cá, vem cá Aqui é uma... Ah, tem essa novidade Mas essas portas especiais que não são as portas do chefe Faz que me levam a lugares inusitados Eita, 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 eita Saberíamos sobre ela quando os vilões revelarem Saberíamos que não estão emusitados Saberíamos que não está vamos aqui omnibus Vamos lá. Vamos lá. Ah, ladrão! Caradrão! Ah, ladrão! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minhas opções. Ah, vai pra aqui mesmo. Porque as duas coisas extras dessa fase eu preciso de armas. Então eu não as tenho e não vou pegar nada por enquanto. Talvez o fator repetição de fase aqui vai se prolongar um pouquinho. Na primeira nem tanto, eu já peguei tudo. Aqui eu não vou pegar nada. Aí vou ter que na próxima, em algum momento do futuro voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae! Matrão! Esse cara é meio chatinho. O negócio está no meio, pra... ... pra cair. Aí vai sair o bichinho. É ele que eu tenho que matar. Ah, meleca! Tô com uma arma boa pra matar ele. Experimente que vai ficar lá. Ae! 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 Que. 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 Tô com uma ferroca muito ruim. Quero. Que. Fá... Já vou subir tanto para encher, é claro que eu vou ter que ir ali, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bem que meu left não é grande coisa, mas... Falando que meu left não tá querendo a capa... Vai que diabo... Nossa, como esse bicho explode. Isso não parece um tiro de seda. Tá bem que meu left não tá querendo a capa... Enquanto isso, na sala de justiça... Doutor Kain, o que aconteceu? Um grupo de Mavericks chamando de Caçadores de X... Sugestivo... Nos contataram. Saltações. Nós temos todas as partes de 0. 0, aquele cara que morreu no episódio 1. Podem ser suas, se você puder nos derrotar. Nós queremos encontrá-los. O tipo de controle de 0 ainda tá aqui. Vocês guardaram essas coisas? Mas... Duvido que seja possível ressuscitá-los sem ir. Doutor Kain. Tenho que pegar as partes de volta. A todo custo. É porque eu passei rápido, mas é... A chain cost. Então vamos começar. Bom, agora eles vão começar a intervir no mapa. No mapa que eu acessá-los. Que eles estiverem lá. Eu tenho que enfrentá-los. Eu vou ter que procurar a rota secreta e achar. Se eu não achar, eles somem. E o fato de eu não encontrar... Pegar as partes de 0 altera levemente a sequência final. Mas não o final em si. Bom, vamos continuar na programação. Eu peguei a arma que dizem que é de seda. Mas não é. Só me enfrenta quem. A gente quer enfrentar a cetopeia. É a cetopeia. Mas eu não quero enfrentar a cetopeia agora. Eu preciso das botas. As botas estão onde? As botas estão aqui. Mas aqui o outro já está lá também. E aqui eu não posso ir sem a arma do crocodilo. Eu vou pegar o crocodilo agora. Pra poder acessar algumas áreas. Um tanque que fala de jacaré ataca na cidade. Isso é muito legal. Aqui eu só consigo pegar com as botas, vou ter que me ir depois. A CIDADE NO BRASIL O OBOT teve uma implementação, agora ele pode carregar o murro e pode planar por um pequeno período. Ali é só depois também. Essa é uma das fases que vou ter que voltar eventualmente. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, uma coisa bem legal só com esse cara, oh droga ele comeu o tiro Ele agora vai começar a criar espinhos nas paredes, vou lhe dar essa piruita, vou dar o Psycho-Crush Respondeu a pergunta do chat, eu não carreguei o tiro porque meu dedo ta doendo Nossa que cagada, ta ótimo Amalhar os dedos realmente, to desacostumadissimo, já fui bem melhor nisso Acho que eu nem consigo mais ficar disputando um botão repetidamente como eu fazia antes Mas provavelmente eu não devo conseguir não, eu não estou treinando mais Com essa arma agora, eu só pegar algo logo que eu sei onde está Antes que alguém fale que é impossível descobrir isso, tem como Vocês vão saber eventualmente Armor Homem-X entre na cápsula e... Armadura mesmo Absorver dano e transformar... Primeiro giga ataque da série Não estou tendo com a armadura, mas sem mais nada Normalmente a armadura não é a primeira coisa que se pega Primeiro giga ataque Ele vai carregar, eu tomando porrada Tem alguém aqui... Não vi quem que veio pra cá Mas é aqui que eu quero ir Não é a fase certa ainda, mas é onde eu tenho que ir pra pegar a bota Com a bota eu já vou pegar praticamente todo o resto OUVO Overdrive Austrista é o que mesmo? Sim, sim Meu Deus Avestruz Avestruz de sobrecarga Eu falei que adoro o nome desses bichos desse rio. Eu sou o Sergis e eu não posso permitir que você pare a unificação. Como assim unificação? É para o bem de todos, eu falei rápido dessa vez. O desse cara! O cara é desportável! Ai que um bode desse cara! Põe nas costas, velho! Ai! Que ladrão! Ai, 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 ai! Fazer, né? Pra matar... Esse diga-taque não enche não, ué! Nossa, muita coisa na tela! Cuidado, vou e erro a direção do tira, pra me quebrar! Ai, diabo! Você meramente atrasou o inevitável! Nós nos encontraremos novamente! Parte número... Hum? Eu não vi o número... O que é que disse? É a cabeça! Apesar de que... Eu só lembro, no final de Mega Man X1... De Zero ter ficado com a metade pra cima da minha cabeça e ter evaporado as pernas! Eu não lembro dele ter sido decapitado no processo! Mas tudo bem! Vamos desconsiderar isso para o bem do Redcon! Aliás, Zero é o cara que tem as mortes mais espetaculares do nível da série! Ah! Ai! Caramba! Não era pra eu me jogar! Eu quero ir pra lá de novo! Isso! Alguma coisa aqui que eu quero ver o que que é! Isso! Ah, eu sei o que é isso! Mas não posso usar essa sala agora! Basicamente é o seguinte! Aqui em Mega Man X2... Tem algumas salas assim que parecem que são vazias, mas elas tem um propósito! Com uma certa arma carregada... Eu não posso carregar nenhuma então não adianta tentar! Eu posso... Drenar... Ixi! Eu quero a minha moto! Droga! Como é que eu vou voltar agora? Não! Deixa a pala! Enfim! Eu posso... Ficar carregando lá indefinidamente! Deixa eu chamar... Enxedores de Life ou de Energia! Acho que dá pra pegar outra moto adiante! Vai ser o último! Vou precisar da minha moto! Aqui! Eu não vou acabar com essa tempestade! Mais pelo Life do que qualquer outra coisa! Tá! Tá com a tela limpa também é muito útil! Ah! Fiz errado! Que droga! Tem que voltar! Me preencher! Vá! Que droga! Deu! Que droga! Pode! Que droga! Deu! 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 Morri! Eu vou morrer! Pua! Hahahaha! Ai! Que desgate! Eu sempre morro aqui! As mortes realmente são muito legais! É a capa do Megamixt 2 Então acho que a maior coisa que ficou chamando a atenção Nossa, a Megamixt 2 vai estar de moto Não adiantou nada, é uma fase só E a abertura Ah, não é uma propaganda enganosa Mas parece desonesto Vamos lá Ah, entra na cápsula Blá 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 Nem drive unit Ah, é o A bota Por que não fala logo que é a bota? Main drive unit Seus pés É, o importante aqui É o dash aéreo O X2 é meia boca? Eu não sei explicar. Eu acho que é porque o X1 foi espetacular demais. A gente esperava alguma coisa do mesmo quilo. Ele é menos espetacular do que o X1 de fato, mas ele é muito bom como jogo. As fases são legais, tem um design divertido. As músicas não são ruins, apesar de não serem tão espetaculares quanto do primeiro. É só jogar bom. Inclusive eu prefiro os robôs de massa daqui do que os do X3. E as armas daqui parecem ser mais úteis também, apesar de eu não usar pra nada. Velho, um avestruz! Não tem como ser mais legal que um avestruz. Só um se fosse um macaco. Uma coisa de verdade, acho que o Mega Man X nunca fez um macaco. Eu acho, não tenho certeza. Não lembro agora de cabeça todos os robôs de máscara. Ai! Eita! Ai! Me empurra! Isso é falta de educação! Vai, eu quero me dar piccuda! Sabe minha barra de coisa não este não, é? Eu tô tomando porrada desde ontem? DIMONSTAR! Eu morrer eu não ia, né? É, eu tava sem a arma, certo? Eu vim aqui só pra pegar a bota. Porque aqui a sequência não é tão lógica quanto no X1, de armas pra pegar, você volta... Quer dizer, deve ter até um roteiro melhor que eu tô fazendo pra pegar tudo, mas... Como eu não lembro, então tô indo meio que de cabeça. Agora... Eu tenho uma bota. Eu vou... Voltar pra frase do Controdilo... Pra pegar a arma. Eu não posso pegar o coração ainda, eu tenho que lembrar de voltar aqui pra pegar o coração. Mas a arma eu vou pegar logo. Parte da armadura tem precedente, sobretudo. O bom é que aqui me parece mais fácil pegar as partes da armadura do que no X1. Com exceção da bota, que no X1 já era de graça, né? Vamos lá. Esse aqui é aqui. Isso. Fica tranquilo. X-Buster. Blá, 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 carrega, gá. Em ambos os braços dá um double shot. Isso achou super legal. Super chique. Além de carregar as armas que dessa vez ele não explicou. Nunca vai deixar de carregar as armas. Quando você pegar os braços. Ah, não. No X5 ou no X6 ele deixa, por causa que lá já tem tipo de... diferente de armadura. Tem armaduras que não fazem isso. É muito show isso de pá, pá. E eu acho melhor do que o do X3. O X3 dá pra fazer uma amálgama, mas aí isso implica que um dos tiros já é ruim. Aqui os dois tiros carregados são bons. Poxa. O que é que você viesse pra cá agora? Vamos tentar seguir a programação. Aqui eu tenho que matar que arma. Não lembro. Aqui eu já vim. Peguei tudo já. Aqui eu já... Aqui falta uma desarmada de gelo. Aqui já peguei tudo. Aqui falta uma preparação. Então eu vou vim para cá. Tem chefe, mas dá pra fazer. Aqui não tem fase de gelo. Aqui tem a fase de cristal. É uma mina de cristal e o monstro é uma lesma de cristal. Eu irei pra lá já já. Eu iria lá agora, na verdade, mas vou deixar pra daqui a pouco. Isso é muito safado. Coração tá aqui. O Snail é um pokémon com a lesma de cristal. Eu entendo o objetivo dessas fases, mas eu acho um saco essas fases que ficam mudando de... jogando elementos na minha frente. Parece que minha trava tá poluída. Ah, tem um truque também com a... Agora com... Agora encheu o... Tem um truque bem legal aqui. Que eu vou... Primeiro vamos buscar o chefe. Aqui. Esse é o segundo tiro. Eu não preciso ficar segurando o botão. O cara que fala rápido. Bem-vindo, gente. Sobre de 3 a 1. Isso tá aí. Mãos. Aí, peraí, peraí, peraí. Peraí, cara. Droga. Fiz errado. Fiz errado de novo. Eita. É dessa vez que vi. Ah, isso foi bonito. Uh. Eu posso ser falhado, mas você nunca viverá pra V0. E ele fala muito rápido. Parte número 3. Qual é a parte 3? As pernas e o saco. As pernas e o saco. Tá? Então, diga o saco. Então, diga o saco. Vé, colar a base de alta. Mas você Isso, 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 isso. Isso, isso. Não é foda-me, hein? Muito bom isso. Eu gosto de correr nas fases, isso é muito legal. Acho que eu não tenho a arma dele ainda. É isso mesmo. Se eu juntar todas as peças, eu vou enfrentar o Zero com a armadura negra, que é uma cópia. O Zero verdadeiro vai e acaba com ele. Se eu não juntar, eles controlam o Zero. Eu vou ter que enfrentar ele. Só que ele não lembra no meio do batalho. Ele lembra que eu tenho que descer o sarrafo mesmo. Até o final, eu acho. Mas não é porque eu fiz isso muito pouco. Outro chefe de Bukka botando o Pestchen na minha... Minha tela? Ah é! A arma da... Nova Estruz. Não é o suficiente aqui. Eu não lembrava não. Eu sou acostumado em matar ele com a... Com a X-Buster. É bom pra descansar meu dedo. Eita porra que ele tá ficando hipertenso! Calma cara! Essa sua personalidade explosiva! Essa sua personalidade explosiva! Olá Taqueiro! Ai! Ai que diabo! Ele defende isso! Não! Não tá quebra! Adeus! Amo! Isso foi muito chique! Eu não lembrava disso. Isso foi muito massa! Mas ele não é uma banana, ele é o que? Eu esqueci de olhar o nome dele Um pepino Um cacto, será? Porque se fosse um cacto, eu acho que se... Ele é uma corrente, é uma trepadeira E a fase dele é toda sobre trepadeiras Então não me parece ser um cacto Acho que ele tá com espinhos se fosse um cacto Vamos ver Será que eu peguei uma corrente? Será que eu fiz alguma coisa? Não Mas ele liberou a fase do... Do cristal Eu sei que o correto era da água Mas eu quero vir aqui pra pegar o capacete Aproveitar que não tem um inimigo extra aqui Que é um saco chegar nele E tem uma coisa pra fazer aqui Que eu vou me permitir usar save state Porque é muito tentativa e erro isso aqui Basicamente tem um coração do lado de um abismo gigante É por uma tela Agora eu lembrei Eu vou usar corrente aqui Pronto É por uma tela Droga Eu esqueci de trocar de arma Ah Dessa vez foi 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 Meio não caso pensado Eu não lembrava que eu precisava da corrente aqui Tá vendo que eu peguei logo antes Eu gosto dessa fase Matei o Yoshi Verdade Mario ensinando o Mega Man a viver Eu acho que ele tem um É verdade, ele não pode ser um cacto porque usar espinhos em Mega Minha é muito roubado. Todo mundo tem alergia a espinhos nessa porcaria de mundo. Entra na cápsula, bláblábláblábláblábláblá. Ele diz que essa arma usa energia, mas essa arma não usa energia. Ela tem uma barra de energia, mas eu nunca consegui gastar. Bom, esse capacete é útil. Ele detecta passagens secretas. Ah, estou com a armadura já, pronto. Isso vai explicar como eu descobri a armadura, por exemplo, ou aquele coração no início da fase do pepino. Basicamente, quando eu peguei isso, eu fiquei passando por fase e ativando isso toda hora. Por isso eu estou dizendo que isso não acaba, isso não gasta. Até acabar. Até achar tudo. E agora que eu posso carregar a arma. Lembra que eu falei das áreas vazias? Na fase do... Do Street. E aí, morcegos. Não enche um saco. Acho que é essa arma aqui. Ô droga, arma errada. Só para demonstrar. Eu não estou atirando nada. Mas aqui é o de energia. Energia é inútil. Mas aqui é o de energia. Energia é inútil. Sai! Minha lagulha. Do que é a ONI. Seja na ponto será e ao norte daOSSm site! mediante o que farei! Seja na frente, a besta está agora! Fira! Não! Quase zorro! Mudou tudo isso! Alohando lá. Chá! Pegue. A arma dele é da centopeia. Eu não tenho ainda. Esse chefe é lerdo de matar... Quase... Como uma lesma. Vai ver que não tem cactos no mundo de Megamin porque todo mundo tem alergia, então eles já foram extintos. Ai, que chatice vai ser esse cara. Só tem esse poder insuportável aqui. Ai, não usou ainda. Ele tem o poder insuportável. Deixar o tempo mais lento. Mas acho que ele já consegue fazer isso sozinho porque ele fica dando slowdown na tela. Metal Slug. Verdade. Metal Slug. Sai daqui, lesma! Nossa, que fuzilada que esse cara tomou. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos. Lá. Tô a de armadura inteira. Aqui é a arma de cristal. Ela vai me dar um coração. Tô lá pegar agora, inclusive. . Há. Tô lá pegar agora, inclusive. . . Coração tá... Acho que o coração daqui também dá pra se pegar. O que mais rápido? Que brilho? Rosado! Ah, fiz besteira. Super divertido. Como é que você sabe que tem algo aqui? Vem aqui. Esse é o poder do capacete Já vou deixar demonstrado Vamos ver o que tá faltando Já peguei tudo Tenho tudo Tudo Aqui falta uma comparação, tenta pegar agora Tchau Vamos lá Eu lembro vagamente daqui Eu vou dar um save Porque eu não tô muito afim de ficar me delongando aqui Maldita energia Mas a ideia é essa mesmo Agora eu tenho que enfrentar você logo Tem uma parte chata aqui Que eu posso acabar perdendo esse chefe A porta dele tem tempo Eu tenho que dar uma corrida e pegar Ainda tem uns itens secretos aqui que eu não sei pegar direito Mas na verdade eu não sei pegar Mas... Depende... Demanda um pouquinho de nada de paciência Coisa que eu normalmente já não tenho Muita... Abundância Começa por aqui Esses... Essas... Luminárias amarelas Eles ativam um alarme Que faz essas plataformas caírem E elas são canhões Cara chata Não posso deixar as coisas caírem Aí eu tenho que ir ali pra cima Droga Ah, mas consegui O objetivo é deixar isso aqui em pé Se aquilo ali caísse Eu não tinha como pegar Ah, então Vamos lá Ah Ah, mas não Coração Tranquilo Então vamos nessa Eu peguei quantos subtanques? Dois Só dois O que vocês estão vendo? Talvez eu não me lembre de cabeça Ah, acho que é ali Não, né Eu sei que tem um lugar Que tem um bloco Que você pegue Acho que é aqui mesmo Eu tinha que vir correndo Eu ia pegar um bloco ali E não vou pegar agora Vou pegar na volta Vai ficar pra próxima Mas o subtanque tá aqui Ai Esqueci das coisas É um saco Aqui o que eu falei no início da gravação Uma das novidades No sentido gráfico É que vai se usar Essas coisas Vitorizadas Pronto Corre negada Sai da frente Vai caceta Não Danou-se Isso aqui também não pode me pegar Porque isso fortalece O chefe que tá vindo aí Eu vou matar Eu tenho que pegar esse bicho Eu não queria enfrentar zero no final Quero ser na época de zero Revivendo Droga que saco Eu não acredito Que aqui já fechou Ok pessoas Então Eu não vou gastar minhas sete vidas aqui Ou seis Mas são sete Porque tem vida zero Então Digam tchau pra zero Por enquanto O final vai ser Enfrentar zero no No desafio final Chatinho isso Ainda vou enfrentar esse cara Com uma coisa extra Pois é Esse tiro alto Que ele dá Normalmente Ele só dava tiro baixo Taiga shot mesmo Taiga Tigri 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 Ainda bem que ele não dá Taiga Robocop Usa? Eu não lembro não Onde ele usou o Taiga Robocop Super inflado Será que ele usa? Não lembro não Qual é a arma dele? Arma de lixo Que é pra ser arma de lixo Mas aqui diz que é arma de seda Eu lembro aquele poema O lixo ao luxo O luxo ao lixo Ceda a lixo Lixo ceda Vai entender Vai entender Você que é tranquilo com a arma certa E aí Sentou a pele Eu gosto desse bicho Ele é tão legal Que Em algum Mega Man Do play Acho que é no X6 Tem um inimigo Que evoca uma sombra Dele Vamos lá. O que é isso? 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 Atenção! Isso é muito bizarro. Será que eu não consigo perceber que aqui as coisas se quebram? Ah, lembrei. Essa fase é meio nojenta porque uma das coisas essas para pegar é a arma da própria fase. Então vou ter que voltar aqui obrigatoriamente para não matar o Bobo Crab. Mas aqui é legal. Tudo cheio. É o melhor acumulado no mundo do universo. É o melhor acumulado. 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 Sabe muito já pra matar esse cara. Tem que esperar ela sumir. Deixa eu ver se ela carregada é mais legal. Parece ser. Miserável, para de esquivar os meus golpes. Oh, pegou duas, três vezes. Muito bom. Tchau. 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 sobre tanque que é mesmo estilo tem que ir logo antes que arma acaba vai 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 muito bom o poder das bolhas pronto agora tenho todas as partes sabe que eu queria pegar a vida não esqueci de encher o life poderia ter aproveitado que eu peguei esse ultimo sub-tank e encher o life na fase do cangue sub-tank em si com paciência e aí 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 Ah, não dá tempo! Ah, cacete! Eu vou enfrentar justamente o único cara dos três que eu não enfrentei. O gorila. Antes que alguém fale uma coisa sobre a observação que eu falei que em Mega Man não tem macacos, gorilas e macacos são completamente diferentes. E até onde? E aí 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 Eu sei que o correto é ficar do lado oposto e tal, mas... Eu sei que não é aqui, mas eu não lembro o que tem do lado de lá, então eu vou descobrir. Bom, em velho F5, depois de 2 a vitória, vamos descobrir o que tem do lado de lá. E não é aqui não. Deixa eu olhar aqui na próxima fase, então. Aqui tem ar, espera aí. Esse jefe é muito chato. Aqui tem ar, espera aí. 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 Aqui tem ar. Ah, não vi! Não contem meu life. Eu gastei arma pra caramba. Sinal, toqueiro! Eu tava relendo aqui no chat a piada do bebê Jackson Rose. Eu tô assistindo um Tokusatsu que tem um personagem que é com a sua cara. Não sei se essa arma funciona. É aceitado o ano atual. Tem um personagem que é o mais velho de todos, tem uns 30 anos. E fica fazendo trocadilhos infames. Isso é engraçadíssimo. Se você tiver uma oportunidade, procure por Koryuja. Mas tem que ver com as pernas traduzidas, senão não tem graça. Ou pelo menos explicando na terminologia os trocadilhos que ele faz. O que eu fiz isso? É... Poxa, não lembro o título todo. Eu sei que Koryuja é o nome da série, mas acho que é Juden Sentai. Eu sei que... Eu acho que eu vou morrer aqui. Eu a... Eu odeio esse chefe! Ah, peraí. Droga! Ei, ei, ei! Ei! Ah, que droga! Deu aquele problema do... Ah, consegui. Isso foi o tubo que eu tive sem querer. Horrível! Essa aqui não dá nada de dano direito. Acho que essa aqui tá feito aqui. Serra funciona nele? Tá! Agora eu vou ter que matar. Já usou um sub-tech inteiro. Ah, será que ele parece ser mesmo? Enrolha. Nossa, esse tema ruim! Você acha que talvez... Porque eu acho que ela vai ajudar no worker! Vai provocar mas nada mais! Ah, pois acho que é essa aqui. Caramba! 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 Me dá vida� si. Que tal não errar? Muito bom! Não queria gastar outro life. Isto é impossível, a profecia deve ser cumprida. Que profecia vocês são robôs? Vocês não tem consciência pra fazer uma profecia. Essa é a segunda fase da ultima parte. Mas não achei a parte do Shoryuki, não é aqui não, é na terceira então. Mas antes de continuar, não é nessa, eu sei qual é a parte. Não é não. Eu sei qual é a parte e não é aqui. É isso, não passei pela parte das plataformas móveis. É na parte das plataformas móveis. Relaxa, eu vou fazer isso ainda. Eu sei que dá pra fazer. Eu preciso saber quem pega meus lives. Pichos com lasers! E aí E aí E aí Pronto Lê uma mensagem aqui de Lucas falando sobre a questão de robôs fazendo profecias. Que robôs seriam capazes de fazer profecias encararmos como consequência de um conjunto de dados. Onde eles fariam um cálculo de probabilidades. Mas faz sentido. Mas que profecia que eles estão falando? Não tem profecia pra cumprir. Não tem uma menção nisso o jogo inteiro. De repente o cara me larga numa conversa de profecia. Você não quer que eu tenha credibilidade no que o cara tá falando. Ah, é pra me quebrar. Vamos pra frente. É aqui mesmo. Sai, me desbruda, diabo! É aqui. Isso. É ele mesmo. Não, não vou pra lá. Eu lembro, não tô se supostando. Fiz errado. Mas dá pra conservar. Fiz errado, mas dá pra conservar. É aqui. Agora eu tenho que voar mais. Aqui é que o bicho pega. Nossa. Não. Vamos lá. Eu acho que vou precisar disso aqui. Ops. Não. Espera aí. É. O poder do fogo. É isso mesmo. Eu não lembro do poder do fogo. Não. Agora errei amanhã. Imagina que foi. Tudo bem. Shoryuk é o poder mais fácil do jogo. Então é justificado. Ter toda essa presepada para pegar. Nossa. Nossa. Já falei quase já estava ciente. Mas que ele não bota a roupa do Ryu. Você é tão legal. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Como assim caralho. Espera aí. Vou mandar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. o que eu falo a shoryukin? o do primeiro falava a haduki ae 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 Meleca! Meleca! Nossa, ele caiu no buraco Apoio 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 Maravilhoso! Mas vocês já pegaram a manha, vocês viram fazendo, então não tem nada muito especial, realmente, pra ficar aqui explorando, era isso até a exceção de saco. Ah, ele ainda chorou o Kenwa. Não, 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 não. Não. Esqueci de encher o life. Se eu não tomar nada de ninguém, então, é ser aqui, hein? Verdade, eu só lembro bastante o metroid. Nyaaaah! Shouroken! o que acontece da história que nem aqui nossa tira todo o life que precisa para ele virar um Morph que absurdo eu quero um Morph droga maldito você tirou meu Shoryuken devo lhe dar os parabéns você sobreviveu ao Shoryuken que fugiu o que é que aquele show para quem está assistindo o seu senso em o o Música É só a armadura mesmo. Quando eu botou todo o resto, ficou esse negócio meio vermelho. Ficou meio estranho. Ironicamente, porque esse aí é um personagem tipicamente red. O que? Meu bicho favorito. Errei! Ah, errei! Maldito! Qual é a arma dele? Eu nem sei. É bolho? Não, bolho é outro. Lixo não é, serra não é, essa eu peguei com você. É corrente? Não, corrente é um crocodilo. Aqui eu sei que não é, aqui eu sei que não é. Pera aí! Qual é a arma dele? Ótimo, eu APPAR o BAT. Vamos super repopular. Essa aqui pega em quem? Ah, essa aqui mesmo. O que faz isso? Um deus pega. Olha que os jogadores seizeram que vocês vão se empensar. E os jogadores podem me ajudar a gente de volta. Tudo bem? Ok. Um. 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 Não venha, Anakin! Eu estou no plano elevado! Eu errei o time no pulo, eu ia pegar os Lifes. Qual é a arma desse cara? Esse povo que eu não sei qual é a arma certa, porque eu sei que eu só mato a você, eu sei que é isso. Aliás, quem é? Mas na verdade, é aqui! Ou é a de bolha? Não! Por que é errado? O que é esse que esse cara me deu? Cadê um Shoryuk do diabo? Engraçado, acho que eu nunca usei a bolha para matar esse cara. Eu inverti a arma. Eu usava a bolha para matar o pepino, e usava a arma de ricochetinha para matar esse cara, porque eles estavam perseguindo ele. Que viagem! Eu achei estranho quando eu matei com arma de coisa e o pepino partiu ao meio. Nunca tinha visto aquilo. Que viagem, vindo aprendendo. O pessoal do chat. Na verdade, arma de bolha. Que onda! Eu morrer sem saber disso! Ele ganha um padrão, ele fica só atirando em coisinhas em face de esquivar. Que viagem, que viagem, que viagem! Não! Pior eu que sou aculturado, que realmente ia morrer sem saber disso! Sempre matei o pepino com arma de bolha e sempre matei esse cara com arma de... Do merangue, porque eu recolhetei e pensei que ele parou a fase inteira! Que LOL! Tô viajando aqui agora! Não sei o que você corre! Tira esse X-Buster que eu não sou o Mega Man? Claro que não! Eu sou um Deus! Black Tracer! Atlantic Tracer... Later que eu vejo, eu trouxe. Que sempre bem rica não hurry! Tem cinco tons redorop 900! É o mesmo melhor que tá de nitrado... 만든endo um clairement fora e com as raízes mesmo. Lá ficou demais .... Que massa pra ficar chutando nou! Casco eu não lembrava disso! Se sonho säga favor financing... Quem é isso tem que ver hoje... Que massa isso. Adoro esse bichinho que é muito engraçado assim. X-Buster sem bandoleira. 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 A deus! Se topei a ninja! Ah! Ah, já carregou tudo! Ih, dá choro! O que que é barril? Eu tenho que acertar! Eita! Isso é barril! Ah, agora? Ah, foi! Não tem mais que acertar! Choro! Choro que até um barril que até do spin sobrevive! Que barril! Que intenso! Passou muito tempo! Passou um tempo! O que? Siga! Siga baixando! Parece que os Nex Hunters falharam! Mas não se preocupe! Eu preparei novos brinquedos para você nunca! Não se preocupe! Um... ...não se preocupe! Vamos ao fim! Engraçado voltar pra essa fase. 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 Nossa, que absurdo, que um barralho de graça. Ei, pare com isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É só um charge aqui nele. É só um charge aqui nele. É só um charge aqui nele. É ladrão! Não. É ladrão! Bicho! Essa bolinha também tirava um life lego? Quatro de vida não é de Deus não, gente. Qual é? Não é brincadeira não. Porque eu vou ter que enfrentar zero de novo. Não, se tiver que enfrentar zero de novo é sacanagem. Que porcaria! Eu gastei quantos sub-tanks? Um! Barril! Muito sério! Caramba! Muito sério! Eu vou ter que enfrentar ele de novo! Essa última fase implacável assim! Verdade, Joryuk! Eu vou ter que enfrentar um ataque! Mas agora eu tô sem life! Se eu precisar usar outro sub-tank nele, eu dou um zerinho aqui nele! Eu ganhei. Oh! affi o seu Ah, tem! Eu lembrei, já vi isso. Já vi esse combate antes no meu vídeo. Eu acho que é essa arma. Eu vou continuar acertando ele mesmo escutando. Eu acho que é uma arma de fogo. Ah, eu acho que é isso. Fica ladrão! 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 E não encheu! 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 E não encheu!